E eu trago informações hoje direto aqui da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Caçador. Vou conversar com o comandante Anderson Caetano. E o nosso assunto hoje é a aquisição de equipamentos para mergulho e salvamento aquático. Comandante, importante essa aquisição aqui para a corporação? Então, essa semana a gente recebeu alguns equipamentos para mergulho e para salvamento aquático. Como você mencionou, são equipamentos de suma importância para o desenvolvimento dessas atividades. Comandante, onde que são usados esses equipamentos? Como que eles são usados? Então, são equipamentos que nós utilizamos nos mergulhos para a busca de pessoas afogadas, principalmente. E quais são esses equipamentos? Então, a gente recebeu equipamento completo, nadadeira, botinha, roupa, luva, máscara, snorkel, nadadeira, conjunto respiratório, cilindro. Todo o equipamento necessário para o desenvolvimento dessa atividade tão perigosa que é o mergulho. Podendo dar, assim, uma segurança maior para os nossos bombeiros. E também utilizado, em caso de buscas, por exemplo, em uma situação de enchente, que precisa a utilização de barcos. Então, são coletes que os nossos bombeiros portarão, capacetes, equipamentos que dão segurança para eles desenvolverem quaisquer dessas atividades. Comandante, vale a gente citar essa preocupação que a corporação tem com a comunidade, mas também com os voluntários que servem, que prestam esse serviço aqui no bombeiro. Com certeza. Então, a gente aplica muito essas doações que a gente recebe. Essa aquisição foi através de uma verba pública, no valor de 30 mil reais. Então, a gente investiu para que os nossos bombeiros tenham segurança para desenvolver as atividades. Então, além de toda a questão de treinamento, que a gente investe muito nos bombeiros, a gente também investe bastante no quesito de segurança deles. Porque eles, estando seguros, eles poderão desempenhar com mais tranquilidade a função de bombeiro, seja em qualquer tipo de ocorrência.